Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Fala bem que vocês estão, vocês estão bem? Cara, essa quarta-feira, já tô até confundindo o dia da semana, vem sendo um dia muito movimentado quando o assunto é os Piais do Caju, quando o assunto são os jovens que o Atlético está revelando e já revelou, já mandou pro mundo. Por exemplo, teve visita do Renan Lodi no CT do Caju, uma notícia assim e eu acho que todo mundo fica muito feliz ao receber jogadores que saíram do clube e hoje fazem sucesso num futebol europeu. Lodi acabou de ser campeão espanhol, acabou de fazer parte de uma história muito bonita dentro de uma liga muito pouco disputada, sim, porque você tem a Madrid-Barcelona muito à frente das outras equipes mas Jolo Simeone, esse elenco do Atlético de Madrid, liderado por Luizito Soares, liderado por outros nomes de bastante relevância e que contém também Renan Lodi. Então, muito legal receber essa visita do Lodi pra quem não sabe, existe uma parede ali no CT do Caju só com as camisas dos Piais que foram revelados camisa do Bordeaux do Otávio, camisa do Barcelona do Neto, acho que o Neto tá no Barcelona, ainda Valência, não sei camisa do Leon, do Bruno. Então, legal receber essa visita do Renan acho que é uma comprovação de sucesso, assim, de todo o projeto do Clube Atlético Paranaense que precisa, necessita e busca descobrir, desenvolver e vender jogadores pro futebol europeu é um clube que tem uma dificuldade muito grande de novas receitas, receitas de televisão, receitas de patrocínio então acaba sendo esses jovens uma excelente saída pro Atlético se manter saudável financeiramente e pro Atlético também se manter competitivo em relação aos outros clubes do futebol brasileiro porque, querendo ou não, dinheiro é o que dita o ritmo do futebol. Então, acho muito importante a gente ter noção de todo esse contexto parar e pensar, cara, é até legal pros jovens que estão lá, vendo o Renan passar e tal a gente tá tendo um processo de emancipação, né, do time de aspirantes, o Angus estão indo pro elenco principal um Jajá, um Cauã, sabe? Então, é importante ter esse contato de... eu posso chegar muito longe, acho que é o recado que o Renan passa pra esses jogadores jovens olhando ele assim, eu já fui um de vocês e eu tô onde eu tô hoje, frequentando a seleção brasileira frequentando a Liga dos Campeões, então se vocês fizerem o melhor de vocês, vocês podem chegar muito longe então esse recado é até pros que estão no profissional, os que voltaram pra base, os que em algum momento podem acabar sendo emprestados então, ponto positivo, essa primeira situação, né outro ponto muito legal, mas seguindo, falando dessa questão da necessidade do Atlético de fazer dinheiro com os jovens jogadores se fala de Renan, tem que falar de Bruno, né informação do pessoal da TNT Sports, minhas ex-colegas Isabela Pagliari e Tati Mantovani, duas craquíssimas na reportagem, assim, dois, porra, repórteres fodas acabaram dando a informação que o Borussia Dortmund clube alemão negocia, começa uma negociação ali pra ter Bruno Guimarães no meio campo do Borussia, falando rapidamente se faz sentido pro Bruno Guimarães cara, acho até que faz, assim o campeonato alemão é um campeonato que tem muito isso que o Atlético tem, até tem um vídeo no canal como o Atlético é um time alemão, e se a gente olhar o time do Dortmund, é um time muito novo, em relação aos seus principais destaque, Haaland e Eidon Sancho mas também aos jogadores secundários se você for parar pra pensar ali quem pode ser o jogador que concorre com o Bruno no meio campo Ballyham, um jogador de 17, 18 anos da seleção inglesa, o próprio da rua, um cara que já faz mais sucesso no futebol alemão foi muito bem no Gladbach no Borussia Dortmund, ainda não chegou naquele nível, mas vinha sendo titular finaliza muito bem, então acho que ele vai pra um contexto se a gente fizer as devidas comparações até um pouco parecido com o Atlético de times que apostam, times que tentam desenvolver esses jovens jogadores então acho que seria muito legal pro Bruno que passou por bons bocados no futebol francês chegou com o respaldo do Juninho pernambucano, achou que ia ter uma sequência vasta no Lyon mas os problemas do Juninho com o Rudi Garcia acabaram espirrando no Bruno então é uma situação assim que procurar novos ares ainda mais no futebol alemão que é um futebol pouco frequentado por jogadores brasileiros acho que pode ser legal pro Bruno fincar a bandeira do futebol brasileiro na Bundesliga e também fincar a bandeira do Clube Atlético Paranaense porque se tiver sequência ele é muito diferente ele é muito completo mas agora a gente já falou pro Bruno e pro Atlético o que que isso faz sentido? qual a importância dessa negociação pro Atlético grande? o Atlético negociou muito bem Renan e Bruno ao ponto de ficar com a porcentagem de alguns jogadores desses jogadores no caso de alguns não desses jogadores porque tem muito clube aí que negocia quer vender o máximo possível pra ter uma grana a curto prazo até pela frequência de vendas do Atlético que vendeu Bruno vendeu Léo vendeu Rony vendeu Pablo vendeu Lodge dava pra ter uma calma muito maior e como eu falei o Atlético precisa dessas dessas maneiras de lucrar dessas rendas alternativas então você ter uma negociação do próprio Bruno com o futebol alemão é muito importante pra dar uma tranquilidade pra temporada muito se fala do superávit de 134 milhões como se fosse uma motivação pra gastar não pensa o seguinte você fez um trabalho um freelancer que tirou uma grana preta você vai querer gastar tudo? comprar uma TV nova um carro novo uma vigiladeira nova? não cara faz esse dinheiro render faz esse dinheiro é te dar uma qualidade de vida porra durante bastante tempo eu acho que o Atlético vem fazendo isso eu acho que vem fazer de maneira acertadíssima mas é bom que mesmo quando o Atlético tá fazendo isso entram novas fontes de renda e essa negociação é importantíssima até porque se por exemplo o Bruno sair pro Dorte se o Renan sair pro City vou dar um exemplo você não tem uma obrigação de venda tão cedo se você olhar hoje pro elenco do Atlético você tem o Abner que costuma receber propostas o Halter já recebeu propostas mas tá machucado o Christian já recebeu sondagens o Kelvin já recebeu sondagens sabe então o Kaiser já recebeu sondagens então são situações assim que naturalmente você poderia vender pra lucrar pra fazer essa roda girar mas essas negociações de Renan e Bruno que parece tá mais perto parece ser algo mais concreto é muito é muito confortável pro Atlético e mostra também o mérito nas negociações que o clube acabou tendo então a gente já falou de Renan a gente já falou de Bruno agora vamos falar de gente que ainda tá aqui que ainda veste nossa camisa que é a dupla Leolink e Luan Patrick que acabou sendo convocada pra treinar junto com a seleção brasileira nesse período ali de início de eliminatórias e cara me dá uma sensação muito ruim a gente ver um Luan Patrick com 19 anos muito distante de uma vaga de titular no Atlético o Leol ainda acho que vai amadurecer acho que vai ganhar espaço mas falando especificamente do Luan cara a gente vê um monte de zagueiro aí mais novo que o Luan recebendo oportunidade recebendo oportunidade e o Luan hoje tá no mínimo a quinta opção do Atlético Thiago Pedro Aguilar Zé e Luan sabe é um jogador que porra é muito diferente também pode ser primeiro volante pode ser lateral constrói bem ganha muitos duelos é rápido aí eu fico pensando até que ponto ter um elenco mais recheado e a zague a posição que a gente tem mais opções inibe esses garotos de aparecer porque é aquilo né não sei se o Lodge aparecesse se a gente tivesse um carleto mais mais regular mesma coisa do Bruno não sei você poderia fazer um meio campo tranquilamente de algum momento ali de Veiga Lúcio e Wellington né sul-americano então cada vez mais pela estabilidade do Atlético pelo elenco que o Atlético vem montando cada vez mais fica difícil e se exige coragem pra você escalar o jovem eu sei que não é pra botar 15 jovens no time titular mas cara o Juan merece oportunidade o Jajá merece oportunidade o Cauã merece oportunidade merece minutagem cara contra o contra o Alcas porque não dá uma minutagem legal pro Luan o que o Pedro Henrique vai mostrar no jogo contra o Alcas que vai ser mais importante que dar uma minutagem pro Luan sabe é por que não dar uma minutagem pro Cauã o Richard vem bem e tal mas por que não por que não dar uma minutagem pro Jajá eu sei que o campeonato do Paraná foi frustrante pra todo mundo o trabalho do Lazzarone não foi bom e no final das contas acaba invindo o crescimento desses jovens jogadores eu sei disso não tô querendo debater esse fato não mas a partir do momento que eu sei disso eu falo que a equipe principal precisa ter mais coragem ainda eu vejo o Atlético com um elenco muito bom o Atlético chegou a um ponto de ter um elenco muito bom Santos Anderson Bento Kelvin Marcinho as 5 opções na zaga que a gente já falou Azevedo Nicolas e Abner Richard Cittadini Christian Eric Jadson Lucão Piran chegando agora Cadu Sabe Canezinho Babi Kaiser o Atlético se você for parar pra pensar não precisa não precisa mas a gente só vai escalar os moleques quando precisa ou a gente vai escalar os moleques quando é bom quando é justo eu acho que já passou da hora da gente dar mais oportunidade desses moleques pra gente voltar a ter nomes frequentando o Borussia Dortmund pra gente voltar a ter nomes frequentando o Atlético de Madrid pra gente voltar a ter nomes frequentando Lyon pra gente voltar a ter nomes rendendo 25, 30 milhões o Atlético precisa fazer essa roda girar o Atlético precisa desses jovens e esses jovens precisam jogar é essa a provocação que eu faço beleza? tamo junto a noite rapaziada o Atlético